O nosso plano diretor 2008-2011, ele ouviu especialistas do setor de suínos e águas do Brasil e também com as nossas contatos no Lamex do exterior e o que se apresenta como desafios são os problemas ligados ao controle de doenças e manutenção do estado sanitário da suinocultura e da agricultura. Ele tem uma linha muito importante também com relação à redução do impacto ambiental da produção e à manutenção de todas as demais áreas do conhecimento que são importantes à manutenção da competitividade da suinocultura e da agricultura brasileira. Então, a ideia é manter uma equipe multidisciplinar bem qualificada e com estruturas laboratoriais modernas de forma a continuar gerando tecnologias e informações que sustentem essas atividades. Os desafios que nós temos é a reposição do quadro, que passa pela execução de um concurso nacional, é essa captação de recursos que permita atender as necessidades de modernização dos laboratórios de aquisição de equipamentos e, por outro lado, a manutenção também dos treinamentos, capacitação, contatos internacionais que a nossa equipe deve manter para continuar mantendo a suinocultura e agricultura no nível internacional que ela se encontra hoje.